Isso aqui, toda ela tem, ela é uma chamada de ferro, tem nela, tá? Essa parte aqui? Essa parte, vermelhada, tudo é ferro, tá? E vai nela todinha, vocês vão ver que depois, mas ela tem uma outra questão. Quando você tem essa parte mais branca, assim, que é branco, é sal, tá? E frio, né? E ela tem quantos quilômetros, essa caverna? Ela tá um quilômetro e meio. Quilômetro e meio. Isso aqui, o que a gente está vendo aqui, é um oceano de trás, tá? São frutinhas que ele come aqui dentro, aí fica... E as pedras, as pedras. Esse salão, esse salão de 80 metros de vidro, ele é outro salão chamado de chumbo. Esse salão, esse salão, esse salão, ele é escuro aqui, né? Nunca fica sem água de calão, tá? Ela caiu ali, ela cai ali e cai pra cá. É a mesma água que cai aqui e também aqui, tá? Tá gravando. Gravando, pra gente gravar isso aí. Aí você não vai ver nada mais no vídeo. Mas na hora que você ligar as lanternas, não dá. Deu pra ver? Você tá dentro da caverna agora. Dentro da caverna. Esqueci o nome. Aroijare. Aroijara. Ayori Iare. Como falavam os bororos. Bororos. A voltada, voltando do fundo da caverna, né? Do lago, né? Vamos pra frente da caverna. Muito lindo isso aqui, né? Maravilhoso. Cuidado desse buraco ali, tá? Esses buracos, né? Tem que ter cuidado pra não pisar. Cuidado, né? E aqui a senhora vem nessa caverna quantas vezes por semana? Depende da clientela. Se tiver que vir uma semana inteira, eu venho. É. Eu falo depende da clientela. É porque se eu pego um grupo cinco dias, por exemplo, daí cada dia eu tô num lugar. Um, dois, cinco dias aqui, né? Entendi. Essa é a maior caverna que tem aqui? É. Essa é a maior caverna do Brasil. Ela tem... Maior caverna do Brasil. É. É 1.550 metros de extensão. Entendi. Agora vamos ver a importância da camada de ferro. Agora vamos ver a importância da camada de ferro. Olha. Olha que lindo. Caindo a água aqui como uma cachoeira. Ui, ui, ui. Tá vendo a caverna, né? Ui. Me ajuda aqui pra sala. Ui, ui. Ui, ui, ui. Aí aqui, ó. Tá vendo que tem uma fenda em cima? É. E o que protege ela é essa camada de ferro que tem a parte. Tá vendo? A mesma água que tá caindo aqui, ela cai lá em cima. E essa água cai de dia e de noite? De noite. E essa nunca para de parar. Não. Aqui, ó. Vocês vão notar o que aconteceu aqui, ó. Uma camada dessa aqui saiu aqui, ó. Olha o tamanho da camada. Certo. Não é? Ela saiu aqui. Essa camada todinha. Que é ferro. É ferro. Que tem mais buraco. O final da caverna. O início da caverna. Ela não faz coisa muito forte, tá? E alguma coisa solta, ela cai. Tem que ser um limite de voz. Tem que ter um limite, assim, pra não ter problema maior, tá? Uhum. Entendi. Entendi. Ah, não. Tem um grupo. Sempre que tem um grupo aqui dentro, outro grupo que chega tem que esperar. Ah, tá. Até a gente retornar. Aí, pra poder... Entendi. Muito legal. Muito bonito mesmo. Olha, nunca imaginei entrar numa caverna dessa. Nunca. Deus é capaz de fazer o que a gente nunca imaginou, não é mesmo? Muito bonito aqui. Então, estamos chegando ao retorno do início da caverna. Muito lindo, muito lindo mesmo. Estamos aqui no início.